Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital da Caixa para aqueles clientes que não conseguiram resgatar o valor do auxílio emergencial. O presidente da Caixa, Pedro Marans, deu esta nota. Vamos a ela então. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. O presidente da Caixa deu uma nota, vamos a ela então. Caixa abre conta digital para quem não conseguiu receber o auxílio emergencial em outro banco. Medida foi anunciada pelo presidente da Caixa, da instituição. Mais de 50 bancos participam do pagamento dos R$ 600. O presidente da Caixa, Econo Federal, Pedro Guimarães, anunciou nesta segunda-feira, dia 4, que os beneficiários do auxílio emergencial que tiveram problemas para retirar os R$ 600 em outros bancos vão receber o valor em contas digitais da Caixa. Aqueles que tiveram a conta digital criada precisam utilizar o aplicativo Caixa Tem para movimentar o dinheiro. Os que não tiveram problema e receberam o valor na conta indicada devem utilizar o próprio banco para movimentar ou sacar o auxílio. Qualquer pessoa que tenha problema em relação a outro banco, nós abrimos gratuitamente a conta digital para que o cidadão brasileiro não saia prejudicado, afirmou Guimarães. Segundo o presidente da Caixa, cerca de 3,5 milhões de beneficiários escolheram receberam o dinheiro em outro banco. Desses, aproximadamente 700 mil tiveram problemas. De acordo com a Caixa, mais de 50 bancos estão participando do pagamento do auxílio. Cerca de 3,5 milhões de cidadãos receberam o benefício até segunda-feira, somando 2,3 bilhões. Portanto, se você aí pediu o dinheiro para cair em outros bancos e você teve problema para receber esse dinheiro, conforme foi dado pela nota, no caso, pelo presidente da Caixa, você pode abrir a conta, auxílio emergencial no aplicativo Caixa Tem, seguir passo a passo, e caso você tenha algum problema, você liga aí em outras cidades para o 111 e menciona o problema. Se você é de São Paulo, 156 está atendendo para quem é de São Paulo, tá? Então, você tem aí a opção de receber, então, o seu dinheiro com o auxílio emergencial dentro do aplicativo Caixa Tem, essas pessoas que tiveram problema com o banco, né? No caso, você escolheu outros bancos que não seja a Caixa Econômica, então, você poderá, então, sacar através do aplicativo Caixa Tem. O Caixa Tem você pode sacar nos caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal, nas botéricas e também nos caixas 24 horas, conforme já mostrei aqui no vídeo para vocês, uma nota da empresa, no caso do banco, 24 horas. Também pode fazer pagamentos através de boletos, junto ao aplicativo Caixa Tem, e também fazer transferências, tá? Então, são as opções que você tem para retirar o seu dinheiro do aplicativo digital, a conta digital, a poupança digital da Caixa Econômica Federal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo do nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.